Já começa trazendo pra você mais um acidente de trânsito que foi registrado aqui em Três Lagoas. Dessa vez, no cruzamento da rua Paranaíba com a rua Márcia Mendes. De acordo com informações da PM, os veículos acabaram se chocando e uma pessoa ficou ferida. Uma das condutoras aí possui apenas a permissão para conduzir o veículo B e conduzia esse ciclomotor que apareceu aí na sua tela. Esse aí, ó, ela estava conduzindo esse ciclomotor. O veículo foi removido ao pátio do Detran e aí agora serão tomadas medidas cabíveis, né? A gente fala sempre aqui sobre os acidentes que estão acontecendo aqui na cidade de Três Lagoas. É prudência, né? Você é motorista que acompanha o Pulseira de Prata todos os dias, você está acompanhando aqui a gente falando sobre isso. Agora, não adianta eu falar aqui, você que está em casa acompanhando a gente, você não tomar os devidos cuidados, né? Orientar, a imprensa orienta. A gente fala sempre, olha, utiliza o cinto de segurança, respeite os limites de velocidade, isso é importante. Só que se você, que está na condução do veículo, você não aderir a isso, aí não tem o porquê eu vim falar todos os dias aqui para você. E diariamente nós estamos trazendo essas ocorrências que estão acontecendo aqui em Três Lagoas, tá? Acidente com vítima, né? Moto com carro, carro com carro. Complicado, né? Complicadíssimo.